A receita de hoje é um pão rústico de origem italiana, perfeito para o seu lanche da tarde ou até mesmo para o café da manhã. Focaccia. Esta receita vai bem a qualquer hora e a nossa sugestão é a clássica, com tomates e alecrim. Misture a metade da quantidade de farinha com açúcar, sal, faça um furo no meio, coloque o fermento e metade da água morma. Cubra com o restante da farinha. Quando a superfície rachar, coloque o restante da água e da farinha. Trabalhe bem a massa até ela ficar homogênea. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por pelo menos 30 minutos, até ela dobrar de volume. Unte uma forma de 21 centímetros com azeite e coloque delicadamente a sua massa. Espalhe os tomates. Cubra com alecrim. Coloque o sal marinho e regue com bastante azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos ou até a tua massa ficar dourada. E está pronta esta delícia. O problema é você parar de comer. Bom apetite!